Música Bem-vindos pessoal da MTB90. Eu sou o Bob Nogueira, um dos participantes do projeto MTB90 e estou aqui novamente com o Henrique Avancini, o nosso grande campeão do MTB brasileiro, que mais uma vez, por incrível que pareça, ele bate um recorde e entra com o melhor resultado de MTB brasileiro na categoria Elite com oitavo lugar. Antes era o décimo e depois eu preciso levantar para saber quem era antes do Avancini que conseguiu a melhor colocação no Mordicamp, porque ele vem tendo resultados excelentes, então provavelmente o Avancini deve ter os cinco mais bem colocados, nas posições mais bem colocadas no Mordicamp, o que revela que ele está aí com a gente para realmente comentar uma satisfação muito grande e avança bem-vindo aqui ao canal. Toda vez que você está com a gente, é uma satisfação muito grande para todos do MTB brasileiro e queria que você falasse um pouco para a gente de como é que está essa segunda-feira com você entre os oito melhores da World Cup do fim de semana. Massa, boa tarde, Bob, boa tarde, galera do Brasil. Ainda um pouco cansado, mas ainda bastante feliz depois dessa primeira prova que foi realmente uma competição duríssima na África do Sul e estou feliz com esses resultados, com um bom começo para o ano. Acho que mostra que eu fiz uma transição entre as temporadas boa, então estou bastante animado pelo que ainda pode vir pela frente. Não sinto que foi um rendimento espetacular, não senti que eu entreguei o meu máximo ou que eu posso ainda construir ao longo da temporada. Então estou bastante motivado com esse começo de ano. Bacana, avança. Uma das coisas que me surpreendeu foi que além de você ter largado na primeira fila, você conseguiu imprimir um ritmo entre os ponteiros logo no começo da corrida. Escreve um pouco como foi essa estratégia que você tomou ou se isso acontece naturalmente? Você vê a situação e vai para a frente e como é esses seus primeiros segundos de corrida? Bom, a largada... Primeiro que largar na primeira fila da Copa do Mundo é uma situação muito mais carregada. Eu era o único cara alinhado ali que nunca tinha alinhado na frente numa etapa de Copa do Mundo. Além disso, os compromissos pré-prova são... Você tem um pouco mais de sobrecarga, um pouco mais de exposição midiática, mais entrevista. Então tudo isso acaba criando uma tensão pré-competição um pouco maior do que o normal. No caso da África do Sul, a gente tinha uma largada que é um pouco diferente, né? A gente já largava e já pegava um kick muito íngreme ali. Era uma subida realmente empinada. Então a gente sabia que no meio dessa subida teria uma desaceleração muito brusca. Então quem está da trigésima roda para trás, com certeza teria que diminuir muito a velocidade por essa frenagem da própria inclinação da subida. Então era importante estar mais à frente, mas obviamente numa Copa do Mundo é sempre muito tênue essa linha de você exagerar um pouco na largada ou você se segurar o suficiente. Então é sempre importante você sair dos problemas. Você largar, ter um traçado mais limpo. Esse era o meu objetivo. E controlando o meu esforço. Então eu tenho uma facilidade com esse primeiro esforço de largada. Eu forcei um pouco nessa subida só para sair de qualquer possível confusão. E depois eu já segurei um pouco o ritmo e já tentei me estabilizar um pouco mais. Fui para a terceira, quarta roda ali. E a partir disso, praticamente o restante da volta inteira foi o mesmo posicionamento ali com o Gaze, com o Nino, com o Cooper. E eu fiquei na quarta roda ali andando um pouquinho mais no meu ritmo. Não sei se o pessoal percebeu. Mas em alguns momentos eu deixava um gapzinho. E eu investi um pouco mais em trechos onde eu estava um pouco mais confortável e reconectável. Então eu não queria exagerar muito. até porque esses três pilotos que estavam na frente ali no começo da prova são pilotos muito on and off, como a gente fala aqui. Que são caras que andam muito no limite e que desaceleram demais. Então o ritmo deles é muito baseado em picos de potência. E no momento, apesar de eu conseguir andar assim também, no momento a minha forma está mais para um ritmo um pouquinho mais constante. E foi assim que eu tentei andar na primeira volta e no restante da competição também. Agora, Vantos, a gente vai passar um vídeo oficial de vídeo release editorial que a gente recebeu da Edbull. E a gente ficou analisando um pouco da estratégia de outros atletas durante a corrida. E como você disse, os ponteiros têm esse pico. Eu acho que você inclui o Nino nesse comentário. Mas eu também pude presenciar uma tocada diferente do Maxi Miamarotti, que me parece ser um cara que não atinge muitos picos. Ele está sempre numa velocidade constante, mas talvez seja até tão rápido quanto os líderes. Mas ele está muito... Ainda ele está muito, vamos dizer assim, numa tocada endurance. É possível isso? Como que é essa coisa do cara conseguir ser linear durante a prova enquanto a corrida é decidida com quem tem picos de agressividade? É, no caso desse circuito, realmente era uma pista muito, muito difícil para o Marro fazer alguma coisa a mais do que ele fez. Ele é um cara que... Ele produz picos de potência em torno de 1200, 1300 watts. Ele é um cara super leve, ele tem em torno de 65 quilos, 64 quilos. Então ele tem uma estrutura bem leve, e ele é muito econômico, e ele é um cara muito rápido tecnicamente. Então ele consegue andar de uma maneira um pouco mais fluida, um pouco mais constante, e às vezes ele tenta usar isso como uma ferramenta. Então você vê que às vezes em alguns momentos, até quando ele reconectou com o Nino e com o Gaze, os caras tiveram uma resposta agressiva, ele não tem a mesma resposta, primeiro porque ele tem a limitação dele, mas também se ele tentar ir nessa mesma tocada, é muito fácil com que ele se machuque demais, e que ele perca muito rendimento. Então ele é um cara que tenta usar uma outra ferramenta. Não quer dizer que ele seja um cara lento, mas ele é um cara que consegue sustentar um ritmo muito forte durante talvez um minuto e meio, dois minutos. Então ele acaba, talvez, tendo uma possibilidade de um bom resultado em pistas, como talvez Andorra, se ele estiver preparado para competir na altitude, Lezenheide, que a gente tem um trecho de mais ou menos dois minutos e meio de torque constante, Albstach, que a gente tem duas subidas de pouco mais de dois minutos no circuito de esforço constante também. Então ele precisa machucar os atletas durante mais tempo, é muito difícil a gente ver ir para um sprint e ele ter uma chance de vitória. Ele teve uma oportunidade nessa prova, se ele tivesse reconectado ali talvez um pouco antes e antecipado muito o sprint na reta oposta ainda, talvez ele teria uma chance de surpreender, porque era uma reta oposta, uma ponte e a reta de chegada. Então se ele transformasse um sprint de 10 segundos numa aceleração talvez de 45 segundos, aí ele teria uma chance de surpreender tanto o Nino quanto o Gaze, que são caras que conseguem andar num ritmo absurdamente forte num período de tempo muito menor. Então, tanto o Nino quanto o Gaze, mas principalmente o Gaze, tem essa capacidade de andar muito forte durante 15, 20 segundos. Acho que esse foi o ponto mais difícil para o Nino nessa prova, porque o Sun Gaze ele é um cara mais limitado na parte aeróbica pura do que o Nino, então ele é um cara que se ele pegar uma subida de 3 minutos, 3 minutos e meio, ele vai sofrer muito, mas a gente não tinha essa situação nesse circuito e ele é um cara mais potente do que o Nino. Então o Nino não tinha nenhum trecho para colocar realmente o Sun Gaze no hotbox ali, para colocar ele num nível de sofrimento muito alto durante muito tempo e ele não consegue, você comparando o nível de potência dos dois, o Sun Gaze ele tem uma ligeira vantagem, ele é um cara realmente muito, muito forte. Então acho que a prova foi muito interessante por esse aspecto, a gente teve três caras terminando sprintando juntos com estilos diferentes, com momentos de carreira diferentes, você comparar o Sun Gaze com o Nino e o Marro, que são a mesma geração, então acho que foi um excelente começo para a Copa do Mundo de mountain bike, já sendo bastante agitado ali na ponta do pelotão. Sim, Henrique, mas foi incrível a gente ter acompanhado isso e ficamos muito felizes com tudo. E outra coisa que eu percebi, que eu pude perceber, porque a gente estava distante aqui no Brasil, a gente não tem talvez o feeling de como realmente é estar fisicamente numa hora de camp, essa questão da temperatura, do vento, muitas coisas que a gente não vive fisicamente e a gente só imagina como deve estar sendo. Então, quando você comentou para mim que era uma pista com um perfil meio mais de dar um punch na concorrência, esse circuito é meio que como um padrão World Cup a partir de agora, onde tem muitos trechos artificiais e para emendar essa minha pergunta, eu vou ler uma pergunta do Wellington Lima, que ele perguntou o que aconteceu na hora que dividir a pista e parece que o Maró te ultrapassou. Isso reflete um pouco no formato que as pistas estão sendo construídas hoje, né? Queria que você falasse um pouco para o público brasileiro que está, como eu disse, fisicamente longe de você, mas espiritualmente muito perto, porque aqui no Brasil o pessoal só fala de você, avança. Não, legal. Bom, acho que a respeito por partes, a respeito das pistas, eu acredito que cada vez há, enfim, essa tendência de termos circuitos mais plásticos aumente, mas já existe uma certa preocupação da UCI de ter uma leve diferença entre estilos de pistas, acho que isso é importante até para abrir possibilidades para lutas diferentes pela vitória. então você vê talvez um cara como o Corrave que tem dificuldade talvez num circuito como Andorra, mas tem muita facilidade num circuito como Lezenheide. Isso possibilita combinações diferentes na frente da prova. A parte do Nino que ano passado estava muito confiante, muito preparado e fez um ano muito dominante, se você descartar o Nino e olhar da segunda colocação para baixo, você vê uma variedade muito grande de nomes. Você vê que a maioria dos atletas não estiveram no pódio mais do que duas ou três vezes. Por exemplo, o Tempey que terminou como vice-campeão da Copa do Mundo, ele só subiu ao pódio duas vezes e ele foi o vice-campeão da Copa do Mundo. Então, você consegue perceber como que pequenas variações no circuito acabam influenciando muito na combinação de resultados. Sobre a prova em si, vai muito de acordo, esse momento vai muito de acordo com o que eu estou falando, dessa diferença do estilo de pilotagem, do estilo de condições do piloto no momento. Nessa hora, se eu não me engano, foi na segunda volta, na segunda volta, se eu não me engano, a gente teve a reconexão do Marro e do Van Der Poel. Então, a gente teve a formação de um grupo de seis atletas ali na ponta da prova. E se você reassistir a prova, você vai ver que desde a primeira volta eu perdi o contato nos trechos mais íngremes, eu tentava controlar um pouco nesses trechos mais íngremes e reconectava nos trechos um pouco mais rápidos. E com um pelotão de outros dois atletas, para mim, facilitaria muito eu fazer essa reconexão forçando menos. Por que disso? Quando você entra numa subida mais dura, talvez você tenha um gap de dois ou três segundos para a roda da sua frente. Quando são quatro atletas, você está falando de doze segundos. Quando são cinco ou seis atletas, você está falando de quinze, dezoito segundos. então você acaba fazendo a ponte com mais facilidade para você estar sempre em contato com o grupo. A minha ideia ali foi de fazer uma linha que ela batia um pouco menos, ela era uma linha mais constante, em cima eu teria uma transição mais longa, que era o trecho onde o tipo de esforço que eu estava executando melhor. Então eu conseguiria economizar muito ali em termos de esforço físico e eu entraria no rabo desse pelotão com dois atletas que eu sei que são bons tecnicamente, tanto o Marro quanto o Van Der Poel. Então para mim seria uma economia de esforço muito grande. O único azar que eu dei ali foi que se você perceber no vídeo logo depois, o Sangueis fez um ataque muito forte. Tanto é que ele abriu com o Nino, o Cooper ficou também, o Marro também ficou mais um pouquinho e o Van Der Poel ficou mais um pouquinho também, ele deu uma explodida no pelotão. Então foi até um movimento inteligente da minha parte, só que não deu certo, isso acontece também. E isso eu só fiz não é sendo, sabe, tentando economizar demais, é quando você já está realmente muito próximo do limite, você tem que ter essa lucidez de achar ferramentas, de achar opções para tentar se manter ali durante mais tempo, para tentar passar essa situação e se manter nesse grupo. Então foi uma decisão que você toma em dois segundos ou nem isso, você olha para frente, olha para trás, tem que ter uma reação muito instintiva e, enfim, fazer a escolha de linha, ceder uma posição e ir para trás do pelotão e tentar fazer com que isso dê certo para você. acho que foi legal assim, mas só não deu certo, mas é uma coisa bem mais técnica do que às vezes a galera achar, o cara só pegou a linha errada e perdeu posição, é bem mais profundo do que isso. Isso aí, Henrique, mas, cara, eu não tenho como te explicar o que a gente sente aqui, hoje, vindo aqui para o MTB 90, eu estava pensando, pô, que segunda-feira leve que está hoje, né, porque, porra, o cara chegou em top 10 do mundo, né, a gente que gosta tanto de esporte, assistiu tantas corridas pela TV ou até mesmo ao vivo, ter você lá com essa representatividade no pelotão, isso para mim é importante, entendeu, ver que você, como eu te falei, cara, na hora que eu abri o link ali do Red Bull e vi você na subida em primeiro, é quase como uma história que está sendo escrita, e outra coisa que eu gostei muito também e eu acho que depois a gente pode falar mais até, foi de que, por exemplo, você, querendo ou não, uma hora eu percebi que você estava lutando pelo pódio, cara, o quinto lugar estava, era possível esse quinto lugar, então eu tive, vamos dizer assim, mais essa sensação. Me lembrou hoje, quando eu estava treinando, eu pensei nisso, uma coisa interessante, porque no fim você traz uma emoção, pelo menos para mim, que o Ayrton Senna trazia para o público brasileiro, quando você vê a bandeirinha do Brasil ali no link da Red Bull passando os resultados e tem a bandeira do Brasil logo perto da Suíça, eu não sei desplicar o que a gente sente aqui, entendeu, mas é uma emoção mesmo grande que você traz para todo mundo do nosso esporte que gosta de competição, né, mountain bike não é só competição, tem gente que talvez nem assista o World Cup e pedale muito, mas aqui a gente tem essa cultura, né, ontem mesmo eu participei do Big Biker em Itaiandu e pude perceber com as pessoas comentando até sobre a MTB90 que existe essa cultura competitiva que está presente no nosso sangue de mountain biker, claro que é um mountain biker amador, não é profissional do nível que você está, mas que deixa todo mundo meio que emocionado com esse momento que você está trazendo para a gente, né, então assim, isso fica uma gratidão muito grande da MTB90 de poder contar aí com o seu apoio sempre, né, com ideias e uma opinião muito forte e também agora está numa hora importante que eu vou ler os comentários das pessoas que já entraram aqui ao vivo, tem mais de 100 pessoas assistindo simultaneamente, então tiveram vários comentários, né, Fernando Regada, faca na caveira, Vansini, Alexandre Zee, Maurício Fagundes, Luciano de Paiva, Wellington Lima, Paulinho Lima, Guilherme Martins, Lucas Martins, Ricardo Brito, meu amigo de Sergipe, Eduardo Alexandre, Jefferson Leninto, Juarez Carvalho, Juliano Gonzaga, Rony Oliveira Pére, Carlos Lira, Bruno Romanoff, Cristiano Paladinho, você vê que não para, o negócio não para, Vansini, Roberto Costa, Richardson Lacerda, você vê que são muitas pessoas que querem saber de você, querem acompanhar com você esse momento e participar e falar, conhecer um pouco você na parte técnica. Você deu uma aula para a gente de mountain bike agora, mostrando esse seu conhecimento de trechos de pista. Você chegou a falar que tal circuito tem uma subida grande, ou de dois quilômetros, de cinquenta metros. Então, pelo que eu entendi, você estuda, desce o nível para os metros da pista e você treina, talvez, pensando nessas subidas. Uma pergunta que me perguntaram que eu não faço ideia de responder, mas eu dei um chute quando eu estava conversando sobre a World Cup. na largada, na primeira subida, que devia ter uns cinquenta metros, talvez, ou até menos ou mais, quanto de watt pico você atinge ali? O pico de wattagem meu ali naquela subida foi mil trezentos e oitenta, se eu não me engano, o que não é absurdamente alto, mas a sustentação é bastante longa. Então, o meu pico de dez segundos, se eu não me engano, foram mil cento e oitenta, mil cento e setenta watts. então é um esforço que ele não é absurdamente como um sprint final, não é tão agressivo, mas ele é muito intenso e longo. Então, é um pouco diferente, talvez, do que o pessoal imagine, mas é realmente uma pancada. Sei, agora, vou comentar com você um pouco sobre outros atletas. A gente gosta muito de mountain bike, a gente já conversou várias vezes sobre esse cenário de competição, outros nomes, pessoas que estão crescente, decrescente, né? Então, eu estou aqui com o resultado aberto e vou falar com algumas pessoas que eu acho que me chamou a atenção na prova, né? Evidente, o Samuel Gaze venceu, com ou sem o Nino tirando o pé do clipe lá, desclipando sem querer, nunca a gente vai saber como seria o resultado, mas o cara ganhou, o Marô, o Van Der Poel me pareceu fazer uma corrida sólida em quarto lugar e aí eu comecei a olhar uns nomes que não emplacaram, né? Tipo, o Victor, o Koretz, você vê que um outro que eu li que eu achei super interessante, o trigésimo colocado foi o Antonov Sistov, Sintstov, deve ser o nome, Sintstov, Sintstov, e uma vez ele teve uma performance muito boa, curta, ele não vai em todos os World Cups, eu acredito, mas assim, ele chegou em trigésimo, mas ele largou em décimo nono, o Sam Gaze largou em trigésimo e ganhou, como que funciona essa coisa? Você pode largar atrás e ganhar a corrida? É, acho que não é impossível, por exemplo, o Sam Gaze abriu uma porta para ele na largada ali, se você perceber o replay da largada, nos primeiros talvez 50 metros, ele já estava com a cara limpa, já estava com a janela aberta para ele, não tinha mais ninguém na frente dele, então ele já estava nos 10 ali, se ele tivesse perna, ele conseguiria pular para a primeira colocação ali, isso depende muito da sorte, depende muito da sorte, depende muito do quanto que você tem de poder de escolha na hora do alinhamento, de você escolher uma roda boa do cara que está partindo na fila da sua frente ou não, e assim, é possível, eu acho que o Gaze ele tem uma capacidade de largar muito bem, ele já pegou o grupo de frente ali algumas vezes em Copas do Mundo se você olhar no passado, eles até então só tinham um quarto lugar na Copa do Mundo de Andorra ano passado, na etapa que eu fui décimo, e a gente até brigou durante muito tempo na prova e ele acabou fazendo, pegando uma roda boa num momento de um ataque e ele acabou chegando na quarta colocação, fez uma prova muito boa e inteligente. O Anton Sintsov é um atleta russo, é um atleta bastante inconstante, é um atleta que corre por uma equipe turca, uma equipe pequena, apesar de ser uma empresa grande ou uma equipe pequena, e ele teve uma performance estelar ano passado em Leisenhais, quando ele terminou na terceira colocação, até bem próximo da vitória ali com do Nino e do Yaro, do Kuhar, segundo, e é um cara que não tem muita constância ali no pelotão de frente, apesar de ser um cara bom, está no circuito de alguns anos, mas muito inconstante. E além disso, acho que assim, é interessante a gente ver, uma coisa que é legal a galera exercitar, é analisar a transição das temporadas, se você pegar o top 10 do campeonato mundial, que foi a última grande prova do ano na Austrália no ano passado, e o top 10 dessa primeira Copa do Mundo, se eu não me engano, os dois nomes que estavam no top 10 nas duas primeiras, foi o Nino, que foi campeão em segundo, e eu que fui quarto e oitavo. Então, isso dá para a gente ter uma noção do quão difícil é se manter estável ali no no pelotão de frente, ah, e o Marro, perdão, que foi terceiro e oitavo no mundo, foi oitavo e terceiro, o quão difícil a gente se manter com estabilidade ali no top 10 mundial, a rotatividade é muito grande, eu vi muitos nomes que, uma coisa que eu achei interessante, muitos nomes que estão voltados agora para o KPE, porque andando muito mal na Copa do Mundo, o que eu não acho uma coisa que faça muito sentido, apesar de serem competições completamente diferentes, o Kuhlavi, ele andou bem uma parte da prova, mas a parte final da prova dele foi muito ruim, ele terminou dentro do top 30 ali, acho que foi 29, se eu não me engano, o Raul Grotz, que venceu a Sunshine Cup, terminou em segundo na Sunshine Cup duas semanas antes, terminou só na 21ª colocação, o Las Poster também não foi tão bem, o Joaquin Cabe também estava lá, também, também, então assim, tiveram uns caras que estão voltados para o KPE, que não andaram tão bem nessa Copa do Mundo, e também tiveram outros atletas, você analisando o pódio da Copa do Mundo do ano passado, a gente vê que o Saru, que foi quarto colocado geral, terminou em 14º, o Tempier, que foi o segundo colocado geral ano passado, terminou em 15º, então a gente vê que a transição da temporada de alguns atletas não foi tão boa, até porque muda muito você começar a competir em março ao invés de começar a competir a Copa do Mundo em maio, então geralmente esses caras estão competindo muito em março e abril, Internacional de Itália, Bundesliga, Swiss Cup, essas provas que são provas de muito nível, mas que tem menos pressão, o europeu é um atleta que ele é muito metódico, ele precisa sentir a performance, ele precisa fazer o processo dele de preparação que dura tanto tempo, que ele vai para tal lugar desde que ele era categoria júnior para fazer o training camp, então os caras são muito metódicos, são muito ditados por regras e protocolos, e quando você quebra um pouco esse protocolo simplesmente mudando a data do calendário, uma boa parte desses caras se perdem um pouco, então acho que vai ser interessante a gente ver agora como que esses caras mentalmente vão se sair nesses próximos dois meses agora, a gente tem algumas competições grandes entre a Copa do Mundo agora e a segunda etapa em Alves, na Alemanha, e vamos ver como é que esses caras vão ir respondendo nas competições um pouco menores agora, e ver como é que vai ser a sequência quando a gente pegar a outra temporada europeia mesmo, que é os meses de maio, junho e julho, quando a gente tem quatro Copas do Mundo separadas por dois meses e meio praticamente. legal, avançar, continuar nos comentários está um sucesso aqui, 112 pessoas simultâneas que é um bom número para uma live a uma hora da tarde numa segunda-feira, então Roberto Costa falou top, Glaucia Batista Força Avancine, isso o pessoal hoje fala muito, quase uma frase já, um hashtag isso aí, Gustavo Jorge, grande Gustavo Jorge dos anos 90, hoje você nos inspira muito, isso aí Gustavo, eu estava no Big Biker ontem, Raiza Goulão perguntando, Dalia Avancine, parabéns, você está sendo um grande exemplo para mim, comentando, Otávio Rodrigues, Eduardo dos Santos, Michael Wellington, Dauts Capim, Glaucia de novo, falando venha para a Copa Internacional, você estará presente, sim, né, avança, confirmado Araxá, né? Araxá, a princípio, 90% confirmado, está na minha programação, espero, espero estar lá sim. Continuando aqui, Leomar Tucci, muito orgulho você nos representar, Albert Cameni, Atila Tonon, Rodrigo Jesus Barbosa, Rodrigo César, Carlos Lira, agora é pensar na próxima etapa, sabemos que vem o Cape Epic, características diferentes, energia positiva, Go Avancine, aí já também é outro hashtag, Go Avancine, Rafael Gracioso, Dimar Boers, Paulo Henrique, Júlio Moraes, está vendo, né, avança, que não para, meu? Vinícius Henrique, Zoraia Aparecida, parabéns, Carine Enzo, parabéns Avancine, Otávio Rodrigues, Eduardo Ginato, Tiago Nalesso, Dimas Borreira, Go Avancine, Vinícius Henrique, Avancine, parabéns, escolinha de MTB, Gustavo Pereira, Robson Macedo, estamos ligados na UCI, sempre torcendo por você, enfim, o negócio realmente está atingindo uma proporção muito relevante para o nosso mercado, poder ter uma conexão com você, além do canal MTB90 também se desenvolver, a sua carreira se desenvolve e agora você consegue trazer um pouco para quem sempre torceu por você e sempre te admirou, né, então daqui a pouco eu vou precisar de um lenço para enxugar as lágrimas quando eu falo com a Avancine porque realmente é muito relevante para o nosso esporte acordar numa segunda-feira com o cara top 10 da World Cup, né, e um top 10 muito significativo, né. A gente estava... É, não, cara, para mim, desculpa de cortar, mas para mim é realmente sensacional ver o quanto que um resultado individual impacta na vida das pessoas, o quanto de carinho que isso gera e não é uma coisa que eu vejo que é boa só para mim, sabe, não é uma coisa que eu quero para mim, é uma coisa que eu quero mais trazer para as pessoas do que receber, então para mim é sensacional, cara, eu ver realmente uma comunidade de bikers ou diamantes da bicicleta crescendo por causa de resultados em competições, eu sinto que a minha vida tem muito mais sentido, assim, então eu fico realmente realizado e feliz, cara, e grato, eu acho que isso talvez as pessoas não tenham noção do quanto que eu trabalhei anos e anos para que isso fosse real, não só para mim, mas para outros atletas, a gente vê, acho que é justo e a gente deve sempre lembrar da raiz o que ela vem fazendo na categoria feminina, que é uma categoria por um lado até mais complicada do que a masculina, é uma categoria mais difícil de você se estabelecer profissionalmente e ela vem numa luta há algum tempo já, vem se estabelecendo, vem crescendo a cada ano, a cada prova, largando, na primeira fila pela primeira vez e se impôs, fez a parte dela, começo da prova ela tirou o que a experiência poderia proporcionar a ela, então você está falando de um atleta que está competindo a nível internacional há, não sei, três, quatro anos, batendo o guidão com 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 mulheres que tem o tempo de vida dela competindo praticamente, então é também são feitos legais da gente valorizar e da gente ressaltar e é isso, cara, estou realmente vivendo um momento legal, mountain bike brasileiro está vivendo um momento muito bom como um todo, acho que a nossa maturidade hoje enquanto mercado, enquanto atividade esportiva vem crescendo gradativamente e o horizonte é bastante diria que a gente está apontando para um bom caminho ainda falta muita coisa para a gente crescer, se profissionalizar, agregar conhecimento mas a gente já tem as ferramentas para isso, hoje mesmo eu conversava com um grande amigo meu que é um para mim é um dos caras responsáveis por isso que é o Mário Roma e a gente estava conversando só está faltando um empurrãozinho para o mountain bike se tornar uma coisa realmente grande no Brasil só que eu estava até falando com ele hoje a gente está em condições de receber esse empurrãozinho hoje a gente já não é um cenário ou uma modalidade tão amadora é uma modalidade os atletas no mercado já tem um porte que pode realmente receber um aporte de atenção infraestrutural maior e que está pronto para crescer então acho que isso que é que é legal e no final das contas eu sou uma uma peça disso talvez uma pequena peça disso mas com muito orgulho e com com muita força e amor eu vou vou realmente sempre buscar mais e podem ter certeza que a temporada não vai parar nesse nesse resultado agora de de sábado é isso aí avançar uma pergunta que eu queria fazer e eu não sei se você pode responder você pode descrever qual que era o setup que você usou nessa prova na sua bicicleta posso é bom vou falar o setup considerando o que que são os conflitos da galera geralmente eu andei com o canote normal geralmente a gente teve a opção de usar o dropper ou o canote normal na equipe o Max e a Ellen andaram de dropper e eu e o Mano andamos de canote normal é eu andei com os dois pneus dianteiro e traseiro Thunderburst que é um pneu semi de líquido da Schwab a calibragem que eu usei foi é 18,5 na frente e 19 na traseira a minha relação foi coroa 38 com o K7 11,42 o que é mais calibragem de suspensão eu usei 105 PSI na left na dianteira e 110 no choque traseiro basicamente isso acho que os setups mais variáveis foi basicamente isso que eu utilizei para essa prova o Avancini uma vez você comentou que você não usa float no taquinho você é um no float guy ou você está usando aqueles 6 graus da Shimano não eu geralmente uso no float é uma coisa que me incomoda um pouco porque eu já tive lesões em ambos tornozelos eu já estourei ambos tornozelos então eu tenho um pouco de dificuldade na estabilização dos pés então para mim ter menos ter menos movimento às vezes facilita um pouco para que num final de prova vou num trecho com muitos impactos eu não acabe saindo da minha posição ideal da minha posição de torque isso acaba gerando uma dor ou uma cãibra principalmente nos pés então geralmente eu uso o taco com no float que é uma coisa que acho que é legal ressaltar isso talvez para o atleta iniciante o cara que não tenha tanta experiência ainda não seja o equipamento mais adequado porque enfim talvez você precise realmente saber a sua posição correta para você colocar um taco desse e isso são coisas que você não consegue dificilmente encontrar com algum teste mesmo seja com algum bike fit mais moderno mais tecnológico são coisas que já quer mais feeling do que qualquer outra coisa então mais do que o posicionamento científico é a biomecânica que às vezes você adquire só com muito tempo de prática mas é um é um setup acho que isso é bem é bem técnico é bem minimalista mas que a nível de elite realmente faz bastante diferença agora avança esse detalhe minimalista que você falou quando você por exemplo ganha uma sapatilha nova ou está testando uma sapatilha nova da Northwave e aí você coloca o seu taquinho no float eu acredito que você parte para um taquinho zero e aí você alinha esse taquinho estamos falando aqui que não tem float então você tem que estar realmente 100% da onde a sua biomecânica não te traz nenhum desconforto você já parou no meio do treino assim coisa que eu já fiz os amadores todos devem fazer parar e aí mexer um pouco para a esquerda para a direita você faz isso quando você está ajustando a sapatilha? cara a gente geralmente já faz uma uma tábuazinha uma esqueci o nome agora é um clita gabarito um suporte é um gabarito e e assim eu já marco a minha o setup que eu achei para aquela sapatilha ali e aí eu já já tenho que andar sempre com isso e ajustar certinho mas cara para mim é uma das coisas mais difíceis que tem é mudar a sapatilha é putz é uma coisa que realmente toma meu tempo você sobe na bike você não se sente com o mesmo feeling em cima da bicicleta com a mesma transferência isso às vezes é só só de você mudar não é nem a posição mas o modelo da sapatilha a densidade da palmilha então por isso que a gente vê muitos atletas de elite que usam palmilhas falcadas sob medida há vários e vários anos a mesma palmilha sendo o molde final dentro da sapatilha e geralmente os atletas você vê os caras mais tops eles usam a mesma marca há muito muito tempo é uma coisa que os atletas geralmente tem um impacto muito grande no que a equipe vai usar geralmente é uma escolha ou do líder da equipe ou em algumas situações a equipe cede o uso individual de sapatilhas mas pra mim é uma coisa assim que é mais difícil de eu me adaptar a sapatilha o restante da bike eu consigo me adaptar mas sapatilha é uma coisa muito pessoal pra mim eu sinto que é o ponto mais sensível do meu corpo são esse relacionamento pé-sapatilha bicicleta taquinho pedal geralmente os pontos de contato são os que realmente trazem performance ou pedal ou até mesmo um selinho porque se tem um selinho que não está muito confortável te traz um desconforto vai te gerar uma falta de sensibilidade pra dar fazer o pedal stroke como a gente diz que dá uma patada forte mesmo no pedal eu vou ler os últimos comentários e a gente vai finalizar estamos combinando até 1h30 e na sequência eu queria avisar as pessoas que vai ter a Raiza Gulão também participando da live comentando um pouco do que aconteceu na corrida da World Cup muito legal de novo pro mercado brasileiro de mountain bike de competição conseguir ter na segunda-feira dois atletas brasileiros que estiveram na World Cup tiveram bons resultados o do Avancini de novo um recorde sempre bom quando alguém quebra um recorde que perdurou anos no mountain bike brasileiro e a Raiza com uma prova razoável pelo que ela falou mas que pra mim está muito bom foi a 22ª colocação dela e andou muito bem no começo da prova então aqui Eduardo Romão pessoal lá da Dorel comentando aqui acompanhando a gente Tales de Oliveira Luciano Cadeira Lancelotti viva os rolês grande cadeira grande cadeira acompanhando a gente e vai estar aqui quarta-feira no estúdio contando a história dele o Cadeira mandou tanta foto que entupiu o HD da MTB na verdade a gente não está conseguindo selecionar tantas fotos eu acho que ele é antes dos anos 90 o Cadeira dos anos 80 e 70 talvez precisamos ver com ele ao vivo como é que ele vai comentar essas fotos Wilson Montador Leandro Mandarano Maurício Fagundes de novo Ricardo Golar Fonseca Vitor Lopes Ferrari Bom avanço eu queria que você encerrasse falando absolutamente o que você quiser e acho que você respondeu muita pergunta que o pessoal queria saber questão técnica você falou dos atletas e agora acho que dá um recado aí para o Brasil inteiro que está te assistindo 140 pessoas simultaneamente comentando e curtindo que nem louco lembrando que a gente está numa segunda-feira uma hora da tarde um abraço avança e me diz dá um recado para a galera a gente encerra depois Bom galera muitíssimo obrigado é realmente especial como eu já mencionei todo esse apoio todo esse envolvimento que vocês têm comigo e consequentemente com o mountain bike brasileiro só queria deixar claro mais uma vez gosto de reforçar isso que quando eu entro na pista de copa do mundo eu não entro para bater um recorde para mim eu não entro para estabelecer uma nova marca para mim eu entro realmente buscando estabelecer um novo parâmetro para o mountain bike brasileiro eu espero que do fundo do meu coração que outros atletas tenham essa mesma mentalidade tenham esse mesmo objetivo e que assim a gente possa construir gerações capacitadas e que possam aproveitar esse movimento que é muito positivo no momento do mountain bike da cultura da bicicleta no Brasil que começa realmente a crescer a tomar um corpo então a gente está saindo de uma fase de pessoas que pedalam para pessoas que são bikers para pessoas que são gostam da bicicleta são envolvidos com a bicicleta em uma esfera ou outra então para mim é realmente muito especial eu ver que o que eu faço faz sentido dentro desse contexto e é isso a temporada está apenas começando já no próximo domingo a gente larga para o Cape Epic mais uma vez alinhando com o Manuel Fumic é um momento muito feliz para mim acabamos de vencer pela primeira vez o ranking de equipes foi uma vitória que a gente bateu na trave quatro vezes ano passado e esse ano finalmente a gente venceu a etapa somos a equipe líder na próxima etapa vamos largar de numeral amarelo isso é uma coisa que para mim tem um valor sentimental enorme porque foi uma equipe que abriu as portas para mim a nível internacional e também graças a eles que hoje eu estou no nível que eu estou e agora já no próximo domingo a gente larga de novo no Cape Epic mais uma vez com o Fumicão ano passado foi um ano de muitas alegrias de um pouco de decepção também para vocês no final da prova mas para mim agregou muito absorvi muito do que eu vivia ano passado na prova e vocês podem esperar que esse ano pelo menos o que eu posso prometer é que a gente vai trazer um pouco de ação para vocês então acompanhem acompanhem as notícias pelo MTB 90 parabéns a vocês galera do MTB 90 por todo o trabalho todo o empenho por difundir a história da nossa bike no passado e por projetar o nosso futuro falar do nosso presente muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo grande abraço a todos valeu galera isso aí pessoal obrigado a Mancini e acompanhem aqui no MTB 90 comentários sobre o Cape Epic 2018 obrigado obrigado pessoal obrigado a quem esteve com a gente aqui e insinco e insinco